Música Prisão dentro de domicílio por guarda de drogas é permitida mesmo sem mandado judicial. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado, policiais militares faziam patrulhamento de rotina no município de São Carlos, no estado de São Paulo, quando perceberam a atitude suspeita de um homem que fugiu e entrou em casa. Ao sentir um forte cheiro de maconha, os policiais entraram na residência. Foram encontrados 650 gramas de maconha, 36 de cocaína, 35 de crack, além de balança de precisão e embalagens normalmente utilizadas para separar drogas. A prisão foi feita em flagrante e o réu foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a seis anos e nove meses de reclusão em regime fechado. A defesa recorreu ao STJ e no pedido de habeas corpus questionou a legalidade das provas por considerar que não havia mandado judicial e nem denúncia sobre a prática de crime na residência. Alegou ainda que o morador não permitiu a entrada dos policiais, que usaram de força física para invadir a casa. Em decisão monocrática, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar e destacou que, de acordo com o Tribunal Paulista, a ação realizada pelos policiais não ofendeu a garantia de inviolabilidade domiciliar, porque a entrada aconteceu durante flagrante delito. A ministra ressaltou que o entendimento do STJ é de que em casos de crime de natureza permanente, a autoridade pode entrar em domicílios a qualquer hora do dia ou da noite para interromper a prática criminosa. O mérito do habeas corpus vai ser julgado pela sexta turma.